A Chapecoense teve o goleiro Arthur Moraes expulso logo aos 22 minutos. Isso fez a diferença. Quatro minutos depois, o Ricardo Lobo abriu o placar para o Brusque. A Chapecoense teve esse pênalti. O Wellington Paulista empatou. 1 a 1. No segundo tempo, mais um pênalti para a Chape. Aí a cobrança do Wellington Paulista parou na trave. Nos acréscimos, Eliomar garantiu a vitória do Brusque por 2 a 1. A equipe está de parabéns. Não estou do início ao fim. 2 a 1 ali a gente consegue pelo menos tentar segurar o jogo. Um gol dos caras agora impedidos no final. Complicado. Trabalhar a semana agora. A gente tem uma semana cheia para trabalhar, para a gente poder organizar o time mais ainda. Para que a gente possa já buscar a vitória dentro de casa. O time do Oeste era melhor, apertava o Brusque, até que veio o ponto-chave do jogo. Ricardo Lobo acha Beluso o livro, que tenta encobrir o goleiro. Mas Arthur Moraes dá um tapa na bola. Fora da área, não pode. Cartão vermelho. Elias assume o gol e vê o Brusque crescer no jogo. Nem dá tempo de respirar. E Ricardo Lobo, com faro goleador, abre os trabalhos. 1 a 0, Brusque. O jogo seguia quente, com o Brusque melhor. Mas aí o estreante João Carlos mete a mão na bola. É pênalti para a Chape. O Wellington Paulista cobra e deixa tudo igual para a festa do torcedor do Verdão. Já o segundo tempo começou devagar e com uma pisada na bola, literalmente falando do Wellington Paulista. E não seria a primeira do camisa 9. Depois que Zebalos cruza, a bola bate na mão de Mineiro. É pênalti para a Chape. Mas aí o Wellington Paulista, dessa vez, estufa a bola na trave. O jogo já caminhava para um empate, quando o Brusque teve a chance na cobrança de falta. Mas aí brilhou o goleiro Elias, com uma defesaça. Depois dessa, você pode pensar, pronto, acabou, está bom para todo mundo, certo? Diz isso para o Eleomar, que aos 44 minutos, recebeu de Carlos Alberto e fez o Augusto Bauer quase ir abaixo. Brusque agora virando a chave e já pensando na Copa do Brasil 2. Tivemos que nos doar o máximo, mas a equipe tem que saber que agora vai...